E aí família, tudo verde com vocês? Gente, tô falando baixinho aqui porque hoje eu tô de babá e a criança tá dormindo ali, tá bom? Mas eu venho trazer notícias top sobre o Palmeiras, então não vá embora desse vídeo, fique comigo até o final, belezinha? Gente, lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você acompanhar tudo que tá rolando lá no mercado da bola, inclusive o assunto que eu vou falar aqui pra vocês hoje tem lá no OneFootball, se você não baixou o OneFootball ainda, corre e baixa, vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, lembrando que o aplicativo é totalmente gratuito, belezinha? Chegou no vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sino de notificação aí também pra você não perder nada sobre o verdão. E duas excelentes notícias, gente, duas. Vamos lá. Gente, Borja vendido ao Júnior Barranquilha, isso mesmo. É um detalhe importante dessa negociação, muita gente falando, o Palmeiras teve um prejuízo muito grande com o Borja, eu acho que não é da maneira que a gente gostaria, né, o torcedor queria que o Borja fosse vendido a 60, 70 milhões pra ter um lucro no Borja. Só que, por tudo, né, o que aconteceu, enfim, empréstimos e mais empréstimos, por ele ter vindo até o Palmeiras e não ter mostrado o futebol que a gente esperava, ter sido emprestado. Lembrando que quando ele foi emprestado pro Grêmio, ele teve, ele pagou, pagaram ao Palmeiras cerca de 5 milhões de reais pelo empréstimo, e agora ele vai ser vendido por 50% do Borja, tá? 50%, então o Palmeiras vai continuar com 50% do Borja. É lógico que nessa negociação do Palmeiras ter comprado ele na época por 30, acho que 33 milhões, depois o Palmeiras comprou mais uma parte, acho que a gente teve aí um prejuízo de uns 40 milhões, né, eu falo prejuízo porque a gente gastou isso no jogador. O Palmeiras vendendo ele pro Junior Barranquilla por cerca de 3 milhões e meio de dólares, daria cerca de quase 20 milhões de reais, mais os 5 aí do empréstimo que a gente fez pro Grêmio, dá cerca de 24, quase 25 milhões de reais por 50, entendam, gente, 50% do Borja, tem mais 50% numa venda futura que o Junior Barranquilla consiga vender o Borja, o Palmeiras tem 50% desse valor aí, tá bom? Então assim, a gente não pode reclamar tanto, porque pra mim o Anderson Baus fez milagre, tá? E é uma coisa que eu venho falando pra vocês há um tempo. Ele é um diretor que pra vendas ele é excelente, pensa o tanto de jogadores que ele conseguiu livrar do Palmeiras, né, talvez pra contratações ele durma um pouco, tá, pode ser, a não ser que tenha uma carta na manga aí também, já vou falar sobre isso. Mas pra vender o jogador, o Anderson Baus está de parabéns, tá? Eu não reclamei, porque como eu falei, é 50% do jogador, então não é 100%, então o Palmeiras pode sim mais pra frente vender, desculpa, o Junior Barranquilla pode mais pra frente vender esse jogador e com isso o Palmeiras pegar mais um pouquinho aí da grana pra gente não ficar no preju. É lógico, gente, tira da ideia de que a gente vai ter lucro no Borja. Infelizmente, não teremos, provavelmente não teremos lucro, a não ser que vendam ele depois por milhões e milhões e milhões. Mas eu acho que só da gente não perder financeiramente já tá de bom tamanho. Belezinha? Então, excelente notícia pra quem queria já se livrar aí desse jogador. Mais uma excelente notícia que eu falei pra vocês que tinha duas excelentes notícias, né? Lucas Lima não volta em 2022, gente. É oficial, Lucas Lima não vai jogar pelo Palmeiras em 2022. E houve um amém da torcida, amém torcida. Isso, ó, começou a quinta-feira aqui com excelentes notícias. Então, a tendência é que até amanhã tenha mais. Por que que eu falo isso? Será que tem a carta na manga? Será que vem mais contratações por aí? A Leila disse que essa semana viria contratações, que teríamos presente de Natal até o dia 25. Ou será que esse presente foi o Rafael Navarro? Torcedor do Palmeiras, deixa a sua opinião. O que que você acha que vem mais jogador? Que a Leila tem a cartinha na manga? Ou não? Esse presente de Natal foi o atacante Rafael Navarro? Estou sabendo que o Palmeiras continua atrás de um centroavante, tá? O Palmeiras quer isso, quer focar nisso. Um zagueiro, até então, a informação que eu tenho é que... Porque eu vi algumas pessoas especulando que o Palmeiras estava atrás de um zagueiro e nem lembro de onde que é o zagueiro, mas não é a prioridade do Palmeiras no momento, tá? A prioridade realmente é um centroavante. Então, por isso que eu nem trouxe a especulação desse zagueiro, até porque eu fiquei sabendo que ele... Acho que se eu não me engano era o zagueiro do Rivred, né? Se eu não estiver falando besteira, ele falou que não ia sair de lá. Então, não tem cabimento eu trazer um assunto aqui pro canal, sendo que ele já falou que vai continuar lá e a vontade dele é jogar lá. Então, não vai jogar no Palmeiras, né? Vamos ser sinceros aqui com vocês. Então, é isso. Deixe seu comentário o que você achou dessas excelentes notícias aí e quero perguntar pro torcedor do Palmeiras se vocês acham que vem mais contratação ou se não. Se foi o Rafael Navarro mesmo o presente de Natal do Palmeiras. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. A gente se vê se tiver mais informações do Palmeiras mais tarde. Até mais e avante palestra.